O que é que foi o pior que te fizeram? Foi ficar sem ninguém. Foi uma altura complicada. Ficas completamente perdido. E destruído. E porquê que ficas sem ninguém? Porquê que isso aconteceu? Mal entendido. E de repente tinha toda a gente contra mim. Um mal entendido que mais tarde foi falado e foi desculpado. Desculpei-o. Em que te era atribuído alguma coisa que te tinhas feito? Que não devia ter dito e a pessoa entendeu mal também. E de repente entendeu que eu não devia ter mais ninguém à minha volta. E que devia ficar sozinha. O que foi um bocado injusto. E tive que voltar a criar o meu círculo. Do zero. Isso foi o pior. Tinhas que idade? 15 anos. E a partir daí fiz novos amigos, novas ligações. E descobri que no meio de tudo aquilo ainda há pessoas boas. Que apoio é que os teus te puderam dar nessa altura? Foram incríveis. Os meus pais foram maravilhosos. O meu irmão protegeu-me em tudo. E deram-me assim uma onda de amor gigantesca para poder ultrapassar aquilo. E o que é que achas que isso moldou a mulher que tu és hoje? Trouxe-me vários bloqueios. A verdade é essa. Este medo do confronto que eu te falo vem provavelmente daí. A necessidade de ser aceite também. E há muita coisa que se explica dessa altura. A desconfiança faça um desconhecido. Também. Tu não saberes em quem é que podes confiar mesmo ou não. Ou se as pessoas são mesmo boas ou não. E de às vezes ser um bocadinho difícil de ler. E de te entregares. E de te entregares, sim. E de mostrares carinho. Mostrares esse sentimento. Não dám alta galão.